Justiça seja feita. Moro é o único candidato a senador capaz de retomar a luta contra a corrupção no país. Porque tem autoridade e coragem para lutar contra este mal que está por trás de todos os outros males que afetam o Brasil. O dinheiro desviado todos os anos pela corrupção é o mesmo que falta para investir na educação, na saúde, na infraestrutura e nas políticas de geração de empregos. É no Congresso Nacional que esta batalha precisa ser travada. Por isso, antes de decidir seu voto, compare a história do Juiz Moro com a dos outros candidatos. Porque no Senado nunca foi tão fácil escolher. É Moro na cabeça. 444 Juiz Moro Senador O Brasil já mostrou que tem jeito, mas a luta precisa continuar.